Olá, meu povo! Vídeo, onde vocês estão? Bom, mais um dia sem descer, já tô aqui no banheiro, vou começar agora meu skin care, escovar os dentes e tudo bem. Vem aqui na minha varandinha mais um dia, gente. Ai, que gostoso, eu tava adorando. Você sai aqui fora e vê essa natureza, a piscina, e quando você sai aqui fora, a música. Lá de dentro eu não tava dando pra escutar nada, a pessoa não tava mexendo nada. Você sai aqui, tá tocando um jazz, tocando um blues. Ai, é muito gostoso. Nossa, que vibe boa, viu? Nossa, olha, agora são 7h40 da manhã. Olha a tranquilidade, gente, ainda não tem ninguém tomando café nas mesinhas. O sol tá começando a apontar ali atrás das árvores, tá vendo? Bem tranquilo, aqui um pedaço do restaurante também, ainda não tem ninguém. São um musiquinho ambiente gostoso. É um passarinho ali, ó. Olha lá, queimei a cor do dia de manhã. Eu coloquei a roupa de treino e fui fazer lá fora, só que tem um povo sentado bem em frente, minha varandinha aqui, a gente fica com vergonha. Então eu tô treinando aqui dentro do quarto mesmo, esperando eles acabarem de tomar café lá fora. Bom, nove e quinze, tamo descendo agora pra poder tomar café. Nem troquei de roupa nem nada, tô indo assim mesmo. Deu pra fazer meia horinha de treino. Se for até da manhã hoje, é só atuar as horas da manhã. Então, a gente vai descer pra tomar café agora mesmo. O John vai fazer as outras reuniões que ele tem aqui embaixo, pra gente tomar café mesmo. Tá num atraso, aí a gente não pegar, tipo, o final, final, final do café, né? Dia de segunda-feira o café é dia de semana, né? O café é só até 11 horas da manhã. Eu acho que é a partir de quinta ou de sexta que o café é até meio-dia. O Jonathan tá aqui cismado, que é do Largato, porque ontem eu estava aqui, o Largato fez cocô e xixi gigante aqui de mais desse negócio. Aí ele tá aqui com medo de escolher a mesa. Ele tá com medo do Largato fazer xixi e cocô no computador dele. Vamos entrar lá dentro, você não vai ficar tranquilo aqui? Largato vem, ó, vem nessa árvore aqui. Sabe que como ele é verde, então é Largato, é a iguana que o Jonathan descobriu. Como ele é verde, tipo, é muito difícil de saber onde que ele tá. Não tem como saber não, Jonathan. O bicho é enorme, verde, fica camuflado aí no meio. Eu já tinha mostrado o cardápio antes, né? Mas mostrando de novo o que é o água, viu, gente, agora. Aqui é o cardápio deles de café. Tem como você fazer reserva já pegando o café também, inclusive, sai mais barato do que comer aqui diariamente. O cara acabou de trazer o café, a aguinha. A água é gratuita, tá? Tá aqui mesmo, peraí que tá desfocando isso. A água é gratuita, ele já põe a jarra aqui na mesa mesmo. E o café também, quando você pede, você paga um só e o resto vem gratuito. Tá, tipo, refil mesmo. Jonathan tá aqui no computador já fazendo reunião. Agora que acabou que eu desistir do omelete, pedi aquele que é o ovo rotos, que vem com batata frita, ovo frito e que é presunto. Aqui é o nosso tradicional de sempre, de ovo, batata, bacon, torradinhas, saladinhas. E aqui o nosso cofuzinho de hoje. E aí você tem a opção de pagar o café ou, como nós estamos hospedados, também tem a opção de mandar a conta pro quarto. Todo dia a gente tem mandado a conta pro quarto pra acertar depois no final tudo de uma pessoa. Eu voltei pro quarto, eu tô trabalhando aqui um pouquinho no sol. Só que eu tô como, gente? Um olho no peixe, um olho no gato. Olha só, agora eu não tenho um passo na minha varanda. Porque eu tô aqui só de olho pra ver se o lar gato não vai aparecer aqui, se a iguana não vai aparecer aqui. Porque eu vi hoje mais cedo que ela tava no vizinho aqui, ó. E aí agora eu não sei cadê a iguana. E meu medo, eu não acho que esse bicho ataca o mano não, mas... Medrosa que eu sou, né? Não quero pagar pra ver. Esse aqui é igual filme de terror, ó. Você começa a ver só as folhinhas mexendo, meu filho. Meu Deus. Ah, ele aqui, ó. Ha, ha. Sabia que eu tava te escutando, ó. Olha a cabecinha dele ali, ó. Ó, o dragão tem... Ah, esse é outro, hein? Esse é menor, né, não? Olha a cabecinha dele ali, né? Esse aqui tá com um cara que é bem menor que o outro. Não tá com um cara que é o mesmo, não. Meu Jesus, tenha mais de um aqui agora, gente. Ai, meu Deus. Tem um aqui. E tem um ali. Ai, tem um aparecendo. Se tem alguma curiosidade com o humano, gente, zero problema de aproximar. Olha. A outra é a nossa cadente. Tinha no meio do mato aqui, mas... Essa aqui tá aqui andando, claro, tipo, na nossa varanda. Socorro, mamãe. Tem uma ali, uma ali e a grandona chegou. Cuidado. A grandona chegou. Meu Deus, ela tá com o papo inflado. Tá duas aí. A grande... Socorro. Olha lá, gente. Olha o bicho gigante ali, ó. Uma gigantona, outra... E tem uma outra aqui no meio. Meu Deus, ela tá com o papo inchado. Nossa. É, porque você não viu que tamo aqui, né? Não, eu não posso passar por aqui, né? Obrigada. Essa é a mãe, ela veio defender as crias dela. Olha lá o papo dela. Tá bom, obrigada. Não precisa abrir a porta que eu fui com medo desse bicho pular em mim. Olha lá. Saímos agora pra caminhar um pouco. São 13 horas, uma da tarde. Antes paramos a recepção e já estendemos, né? A nossa diária que terminaria amanhã. Decidimos que é Miami, então, até quinta mesmo. Não ir pro QS. Nós íamos pro QS. Só que pra conhecer e tal. Fazer uma road trip, né? Uma viagem de carro, etc. Só que... Acho que ia ficar muito corrida, etc. A gente teve que ficar um pouco mais tranquilo. Como a gente faz uma viagem trabalhando, né? Acaba que isso é um pouco mais cansativo. Ficar mudando muito de destino. Então, nesse dia, moço. Ficou um pouco mais tranquilo. Estendemos nossas diárias. Agora estamos caminhando. Hoje saímos pra caminhar nessa beach walk. Só que do lado contrário. Geralmente a gente vai pra lá. Tem sido o Ocean Drive. Hoje a gente tá indo pra lá ficar. Pra ver o que que tem pro outro lado. Esse lado de cá a gente não tá gostando muito de andar, não. A gente tá bem mais vazio. Olha, só sol, 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 sol. Pra trás, palmeiras tinha mais árvore, mais palmeira. Vamos voltar. Cansamos de andar pra esse lado de cá. Vamos pular de lá. Que é o lado seguinte do Ocean Drive. O sol tá bem quente. Então a gente decidiu ir andando por dentro do bairro mesmo. Poder até pegar umas sombras por mais tempo. Porque tá realmente muito calmo. Tá muito quente. Aqui não é obrigatório você usar capacete andando de moto. Então você vê os motociclistas todos andando sem capacete por aqui. Já que a gente já tava andando, decidimos ir andando até um restaurante que a gente tá a fim de vir. Mas a gente queria ver a carinha dele, como que ele é. Se chama Carboni. O restaurante italiano. Muito famoso ali. Aqui ele é o restaurante chegando. Carboni. Tá fechado agora, obviamente. Mas em algum dos dias vamos ir comer aqui. Muito bem conceituado aqui em Miami de comida italiana. Olha que diferente esse prédio, gente. Aqui a gente chegou até o final de South Beach. Eu nem sei como que chama essa rua aqui. Porque a gente já passou todas as minerações a 1. Tecnicamente tá ali atrás. Essa daqui eu não sei como que chama. Aqui é o final, final de South Beach. Vamos lá pra descobrir o que tem mais aqui. Mas tecnicamente a praia tá aqui. E aqui é a Collins, que é do nosso hotel. Ah, aqui estamos só em Point, Doctor. E agora são 5h para 4h. Hermosão. Vamos lá, se abrindo comigo. Agora é completo. Vamos tomar um drink aqui na mira da piscina. É, gente. Dá pra acostumar com essa vidinha aqui, né? Tranquilinha e plena. Vamos pegar uma maravilhosa. Dentro da piscina. E agora vamos pedir um drinkzinho. Aqui é o cardápio dessa parte aqui de bar da piscina. Deixa eu dar uma olhada. Parte de comida. Acho que a gente vai pedir esse sanduíche aqui. Tem pouca coisa, né? Esse national burger. E aqui é a parte de bebida. O pessoal daqui é muito legal, gente. Muito legal mesmo. Permitiu a gente trocar todos os ingredientes que se descesse dos drinks, etc. Eu pedi um... Eu pedi? Cadê? É esse aqui, ó. Miami High Curry. Sei lá como eu falo isso. O Jonathan pediu esse em The Last Passion. Só que ele trocou a tequila aqui por Tanqueray, por gin. Pessoas super fitness que agora vão comer um hambúrguer. Meu Deus, eu tô de biquíni aqui. Socorro. É um lugarinho boa. Pedimos um pra compartilhar justamente pra não ficar muito cheio, né, gente? E eu esqueci de te falar. Eu não sei o porquê, mas o ketchup americano é diferente. Mesmo se for Heinz, eu não sei qual que é essa marca aqui. Mesmo o Heinz daqui é diferente. É muito mais gostoso. São 15 pra 6. Tá começando a querer anoitecer. As luzinhas já estão começando a serem ligadas. 5 horas o serviço. Ó, o cara tá recolhendo a toalha ali, ó. 5 horas, né? 17 horas o serviço de comida encerrou. Tá? Mas o bar, o bar em si de bebidas, continua até 20 horas. Mas a comida é só até 17 horas. 18h05, já bem mais de noite. Tudo iluminado já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.